Música Carne de sol, farinha de mandioca, cebola, óleo e muito amor. Esses são alguns dos ingredientes de um prato roraimense que representam um dos símbolos da cultura do Estado. Uma lei inclusive garantiu que ela se tornasse um patrimônio cultural. O nosso recorde foi de 1 tonelada e 131 quilos. E esse ano, em 2023, o nosso objetivo é passar essa marca e ter um novo recorde. Expectativa de bater mais um recorde da maior paçoca do mundo. Todo mundo lá conosco no sábado, dia 24 às 19 horas, para torcer e depois vibrar e, claro, saborear a deliciosa iguaria. A maior paçoca do mundo entrou para a história no aniversário de 15 anos do Boa Vista Junino. É evento tradicional da cidade. Essa é a sétima edição e a meta é bater um novo recorde. E, lógico, tem toda essa expectativa aí para a quebra do recorde, né? Então a gente está aqui hoje apresentando o procedimento, as etapas que são feitas para poder a gente chegar, lógico, numa entrega, né? A prefeitura se preocupa na qualidade desse produto, de como ele vai chegar na população. E a expectativa é que a gente quebre o recorde, com certeza. Superar os mais de 1.100 quilos de paçoca não é uma tarefa fácil, coisa que precisa de empenho de uma equipe inteira com ações diferentes. Aí a gente utiliza aí de umas 10 pessoas para poder dar conta dessa demanda, que é mais de uma tonelada, né? Então começa assim, o pessoal corta a carne assim. Aí depois de cortar a carne, a gente vai para fritar a carne, né? Depois da carne frita já, a gente vai para a forrageira com a farinha já. Aí já sai daquele processo cru e depois ela vai para a finalização, que é no óleo e na cebola. Então a carne, ela é frita nesse estado aqui, nesses cubículos? Isso. Somente depois disso que ela é... Que ela vai passar na forrageira para misturar a carne com a farinha. A palavra e o alimento tem origem do termo indígena paçoca, que significa esmagar com as mãos. É uma referência ao modo antigo de preparo nas comunidades em que a farinha e a carne eram esmagadas em um pilão. Quando a iniciativa começou, em 2015, a paçoca era produzida de forma mais artesanal, utilizando fogão à lenha e utensílios feitos de barro. Como a quantidade aumentou, agora a produção acontece de forma industrial. Depois de todo esse processo industrial, a paçoca é separada e dividida nesses sacos. Cada saco desses tem pelo menos 20 quilos, mas ela ainda não está totalmente pronta. No dia 24, ela vai passar por mais um processo, até que o público vai provar desse jeito aqui. Durante o arraial, o produto vai ser entregue nessas embalagens aqui. Essa aqui é do ano passado e esse ano a prefeitura está escondendo ainda a grande revelação. E o que mais chama a atenção, além de toda essa beleza, é o sabor incomparável da paçoca de Roraima. Como é preparado, não importa muito. Importante mesmo é manter as características culturais e o sabor desse patrimônio que a população não vê a hora de provar mais uma vez. O que mais chama a atenção, além de toda essa beleza, é o sabor desse patrimônio que a população não vê o sabor desse patrimônio que a população não vê o sabor desse patrimônio que a população não vê o sabor desse patrimônio que a população não vê o sabor desse patrimônio que a população não vê o sabor desse patrimônio que a população não vê o sabor desse patrimônio que a população não vê o sabor desse patrimônio que a população não vê o sabor desse patrimônio que a população não vê o sabor desse patrimônio que a população não vê o sabor desse patrimônio que a população não vê o sabor desse patrimônio que a população não vê o sabor desse patrimônio que a população não vê o sabor desse patrimônio que o sabor desse patrimônio que a população não vê o sabor desse patrimônio que a população não vê o sabor desse patrimônio que a população não vê o sabor desse patrimônio que a